Fala galera, o que que está falando é a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de OSMM galera E esse aí é só o Caminés Online, galera no último vídeo eu gostei de vocês e a gente tem jogado, parece que só foi um jogo Ou não, ia começar ainda a temporada aqui ó, no campeonato aqui brasileiro a gente está aqui ó galera Em setembro colocado ali em quatro jogos a gente já fez aí ó, em duas vitórias a gente tem um empate e uma derrota aí no campeonato com sete pontos galera É isso que o nosso presidente aí do clube pediu pra gente ficar ali entre os sete primeiros da tabela Até agora estamos conseguindo isso aí, quatro rodadas já se passaram e eu estou notando aqui galera Que o Vasco, o Bahia e o Santos aqui vêm atravessando uma ótima fase aí em quatro jogos, cada um teve quatro vitórias aí consecutivas E bora dar uma olhada aqui como é que foi aqui nossos jogos galera, bora ver aqui nossos jogos que a gente teve aqui no campeonato Nosso jogo de estreia galera, foi contra aqui ó, a equipe do Atlético Paranense ali, a gente começou muito bem o campeonato ali ó 3 a 1 ali, fora de casa contra a equipe do Atlético Paranense, foi assim o jogo, a gente deu 3 a 1 neles ali Na casa deles ali, foi um jogo bom, tá um jogo muito bom ali ó Aí ele começou ali no jogo, eles fizeram ali uma falta aos 5 minutos de jogo ali, receberam um cartão amarelo ali com Paulo André E aos 7 também ali, Jonathan também sofreu ali, levou um cartão amarelo ali no jogo ó E nosso primeiro gol saiu aqui aos 20 minutos do primeiro tempo ali com um gol ali de asfalto ali, jogou muito bem Diego Souza veio ali aos 39 minutos aí do primeiro tempo E aos 41 minutos de jogo, Matheus Ferraz ali só fez uma falta ali e recebeu um cartão amarelo Aqui ó, Anderson, Anderson, dois aqui, ah não sei o nome dele direito Senhora, tem também a contratação aí que vocês viram no título Eu contratei Anderson, que é do Curitiba aqui ó Isso aqui ele é o volante, eu botei de volante na estreia, ele não foi muito bem na estreia dele Mas agora eu vou mostrar depois ali a vocês a formação e a tática que eu estou usando aí Nesse último jogo que eu joguei ali galera, ó Aqui ó, Paulo André ali fez gols ali aos 70 minutos de jogo aí do segundo tempo Marquinhos ali diminuiu, fez ali o terceiro gol da gente A gente, foi esse o jogo, foi esse o jogo ali, 3x1 Aqui ó, o melhor em campo foi ali o cara do jogo ali, foi Diego Souza, jogou muito bem Fez o gol e também conseguiu para a sua assistência ali também 3 gols no jogo contra um deles ali Deixa eu dizer, agora a gente deu 9 contra 8, foi um jogo muito equilibrado Conversão de bola ali ó, 33% de bola da gente, conversão de bola contra 12 deles Canteio a gente teve 14 contra 18, nossa, foi muito melhor que a gente Mas a gente conseguiu ali tirar a vitória na casa deles Aqui ó, posso bola, a gente ficou ali mais composto de bola Aqui vocês estão vendo aqui os porcento ali que teve mais condição ali no meu campo Mesmo ali a bola, melhor aqui ó, magrão ali, sete ali No jogo foi bem, Mena foi bem, Doval foi bem, Mati Ferraz não jogou muito bem Samuel Xavier jogou bem, Anderson, Fogo de São José, não jogou na estreia bem Não foi muito bem na estreia, e os demais jogadores aí ó Foi muito bem, bora ver aqui na próxima rodada aqui Foi contra a equipe do, deixa eu ver aqui ó Foi contra o Botafogo, nossa galera, contra o Botafogo eu não sei o que aconteceu Porque ó, o Botafogo na estreia dele, a gente foi muito mal, cadê aqui, deixa eu achar aquilo aqui ó Aqui ó, foi aqui contra a equipe do Santos, ele levou 2x0 para o Santos Aí eu disse, ah, esse jogo vai ser fácil, a gente pode conseguir esses 3 pontos fácil Dentro da nossa casa, com a nossa torcida aí, apoio tremendo E a nossa equipe também jogou muito bem no último jogo, eu disse 3 pontos garantidos Mas, não conseguimos, a vitória, a gente fez o gol, foi, foi, a gente fez o primeiro gol ali ó Aos 35 minutos do jogo, aí a gente desce, ah, o jogo tá fácil lá, esse jogo fácil Ele conseguiu empate ali, aos 43 minutos Depois ainda, nosso time perdeu a cabeça, o Samuel Chavez recebeu o amarelo ali aos 55 Logo, sem dizer, Roger também ali recebeu o amarelo ali aos 57 E Marcos Vinícius, nossa, no último, praticamente no último minuto do jogo Marcos Vinícius ali, foi o gol da vitória da equipe do Botafogo No meio de campo ó, foi, nosso melhor em campo ali foi Diego Souza ali Novamente, no 2º jogo seguido, ele vem jogando muito bem Aqui ó, escande ali, em gols ali, 2 contra 1 2 a 1, aqui ó, em chutes, agora a gente deu 12 chutes contra 8 ali da equipe do Botafogo Conversão ali, teve ali 25%, aí só teve 8 Escandeio, a gente teve 7 escandeio contra 5 deles ali Falta, a gente teve, nossa cara, eles fizeram 16 falta contra 12 ali Da equipe da gente, bora ver aqui ó Essa tática que eu joguei com ele aí, eu já disse, nossa, essa tática não seria muito bom Aí eu peguei na próxima partida, eu fui com a mesma tática que eu fui Que foi no 4-3-3, galera, 4-3-3-A Mas, na primeira rodada deu certo, mas na segunda rodada não foi muito bem ó Aqui ó, Jefferson dele não foi muito bem na partida Só 4 pontos ali Galera, vocês estão vendo, a equipe dele foi muito bem Teve melhor aproveitamento, aí a gente não fez nenhuma substituição Que eu não tenha colocado nenhum jogador pra ser substituído A gente fez muito mal nesse jogo quando o Botafogo Na terceira rodada aqui ó, foi contra a equipe, contra o Corinthians aqui o cara Foi aqui ó, foi 0-0 jogo Foi um jogo muito mal, a gente não foi muito bem aqui Aí depois desse jogo aqui eu já disse, não Não, vou mudar a tática porque a gente não tá vindo muito bem A gente trouxe bem No segundo jogo já fomos mal A gente já perdeu em casa ali para o Botafogo Empatamos aqui ó, contra o gol Eu sei, foi fora de casa, foi um jogo difícil ali Aí a gente ficou ali no 0-0, foi um pontinho na casa deles que a gente conseguiu Aí eu disse, não, não, tá bom já vamos dar aqui a tática porque não deu muito bom a hora passar aqui rapidão aqui só pra você ver que achei que não foi bem o botão até que o corinthia não foi mesmo que ele não estava bem se o corinthia tivesse jogando um pouco de bom melhor assim eles praticamente ia conseguir essa vitória eu não vou mudar a tática onde a tática na quarta rodada aqui ó contra a equipe da ponte preta a tática deu muito certo a gente deu sensacional na ponte preta que o jogo de ontem que não eu não deu pra você trazer porque teve que gravar só que a menina de hoje mas hoje e se hoje também ela tem jogo aí que vai ser contra o avaí aí amanhã não depois da manhã porque amanhã eu vou trazer o jogo de só que a menina e aí eu trago os dois jogos que assim pela série a e pela copa essa aí bora ver aqui ó nosso desempenho como foi no primeiro tempo ao término do jogo marquinhos ali recebeu um amarelo ali teve aqui também ó teve ali lucas perez recebeu não se machucou-se ali aos términos do jogo logo em seguida ali acho que ele tinha falta em lucas perez perez se machucou e aí lucas perez foi substituído ali por arthur e aí aos 35 minutos de jogo ali marquinhos ali faz o gole com assistência do nosso outro atacante o asfalto marquinhos ali fez aos 41 minutos de jogo jogou muito ali que eu sou só recebeu um amarelo ali aos 46 que o joão vitor fez uma falta ali recebeu um amarelo ali aos 49 teve gol que digo só os 50 teve ali um gol dele de ral prata teve ali um gol de ral prata mateus ferraz ali se machucou se entrou aqui sander aí no segundo tempo aos 53 e andré fez ali aos 78 mil do jogo e já quase acabando com o jogo já ali ó e tinha ali fez mais uma lei fez sem curva seis a sala de contra equipe da ponta preta e para acabar o jogo ali já faço um recebeu um amarelo com a falta e já para acabar o jogo ali é patrick entrar no lugar de digo só ali só para poupá-lo para a próxima rotada e o cara do jogo ali foi marquinhos jogou muito ali superiço foi superior ali a deusouza ele fez dois gols deusou só feio por isso foi malencal mais chutes e gols não um gols ali a gente tem seis gols contra nenhum deles chutes a gente deu 15 chutes contra 5 nossa muito superior equipe deles conversando bola é 40% contra 0 deles ali escanteio 10 escanteio contra 2 faltas 14 faltas contra 15 em falta foi quase equilibrado ali ó cadê teve assim cartões amarelo teve dois da gente dois deles posse de bola ali a gente ficou com 66 contra 34 deles a gente jogou ali no 4 4 no 4 3 3 b ali formação contra eles foram ali no 4 4 2 b beleza já aqui ó e posse de bola ali no meu campo a gente 51% e no ataque a gente ficou com 31% foi um ataque foi muito bem e aqui é o nosso goleiro aqui foi agindo ali magrão tava treinando pois quando coloquei magrão mena do vale foi muito bem nossa defesa e nossos jogadores lá da defesa mas mateus ferraz ali não foi muito bem porque se machucou se ele pegou foi substituir aqui o ralph prata jogou muito anderson já melhorou ali do último jogo aqui o hitler jogou muito bem jogando muito bem mesmo em essa temporada vem fazer uma ótima temporada que eu digo souza sete marquinhos foi oito andré foi oito osvaldo oito foi muito bem nosso time foi muito bem estando é aqui também que entrou aí no segundo tempo para a hora que vem aqui ó como no próximo jogo aí no próximo vídeo vou trazer para você vai ser aqui contra a equipe do avaí o avaí não vem vindo bem das pernas aí ó vem de quatro jogos em quatro derrotas consecutivas pode não vou contar a vitória do tempo mas bora tentar essa vitória e também vou trazer aqui nossa estreia aqui ó que vai ser na copa do brasil ali vai ser contra que eu não sei galera porque vai ter que eu achar que tem jogo aqui ele vai ter que esperar aqui nosso adversário e para a próxima rodada que vai ser pela copa galera então assim para ver que no primeiro aqui ó a gente está nas em certo um colocado ali com sete pontos no próximo jogo vai ser aqui contra a equipe do avaí que vocês vão ver e se agora vou mostrar que a tática vocês como é que está aqui nossa parte nossa se o jogo aqui ajuda na galera está demorando aqui para carregar beleza carregou que a gente deu ali 6 e na próxima rodada vai ser aqui contra a equipe do avaí ali que está sem técnico ela está sem técnico ali a equipe do avaí jornalista aqui e depois eu vejo aquilo ali beleza bora ver aqui nossa tática do time como é que está aqui nossa tática bora ver que nossa escalação como foi a gente foi no 433 b ali marquinhos andré osvaldo anderson que eu contratei de curitiba e tchel e digo souza mina do falo mateus ferrales ao prata a genoa e aqui no banco tem a vergonha filipe roger patrick anselmo sander alves ronaldo alves e lucas ali porque ele está no banco ali porque digo é magrão ali está no treinamento agora também está em treinamento aqui ó xavier tomás e esse leandro pereira que eu acho que o mais pra frente eu não sei se eu vendo ou continuo com ele e botei alguns jogadores pra vender galera depois eu vou mostrar vocês bora ver aqui nossas nossas instruções aqui não foi especialista não que a tática aqui para ver que como é que foi nossa tática a nossa tática que eu fui foi um jogo pelas laterais e aqui é uma apenas ataque avançado meu campo avançado e retranca profunda foi na defesa e que uma marcação individual é usar linha de impedimento sim a visibilidade a gente foi em agressivo e anulação em posição pressão ali quem fora de 67 em todos ao ataque 84 e posse de bola ali a gente foi em 57 por cento ela fosse bola e foi sem nossa tática em tudo tinha um caixão de foi e também tem algumas coisas que a gente vai sair em especialista não espero que eu não vou mostrar não porque era uma digo souza patedor de pênalti desfalto ali o asfaldo só pra não perder muito tempo agora bora ver que tem que ver alguma coisa tá escrito até esquecer o que que a gente tem a ver aqui agora que a mostrou assim a foi jogadores em que eu botei para vender agora bora ver que ó aqui em plantel eu botei aqui ó foi esse juninho aqui para vender ou tem mais aqui também esse que eu deixo de ser quem eu botei aqui esse é fundo só foi sido que eu coloquei para vender se ela também tem aqui ó é tentando contratar o nosso jogador que é o mais chove aqui não tentando eu estou tentando contratar um reforço e para nossa equipe que é esse lateral lateral porque a gente tem um lateral muito ruim ali que ela não tá muito bem no seu até que a prata foi bem no jogo eu tentando estou tentando contratar que esse renaldo aqui que é da equipe da Chapecoense eu não sei se eles vão aceitar lá mas bora tentar bora tentar ele não tem uma festa de um milhão novecentos e noventa mil ali bora ver se ele vai aceitar essa oferta aí galera então isso aí esse foi o vídeo de hoje eu trouxe ali os quatro jogos que a gente fez a gente conseguiu ali sete pontos em quatro jogos ali e uma derrota e um empate também no campeonato galera então isso aí galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreve no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e até o próximo vídeo fui e aí e aí E aí